A Tectoy, ela acabou de anunciar o seu novo console, cê é maluco! O passado é agora! Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Hugo, o colecionador aí pra você que tava na ansiedade, tava esperando, na expectativa, pai! Cê é maluco, a Tectoy anunciou o novo videogame, mano! Sr. Valdemir Rodrigues, pai! Sr. Valdemir Rodrigues, um CEO, um homem de palavra, pai! Cê é maluco! O cara é responsa, fi! Ele falou que no final do ano de 2021, a Tectoy iria lançar um novo console, borracha! Cê é maluco! Esperem, até o final do ano que vem, vem o novo console! Vem o novo console! Vem o novo console! Tá? Ô, Valdemir... Salão, Tectoy! Tectoy Legend Score é o nome do novo console da Tectoy, pai! Cê é maluco! Se der errado esse console, a culpa é toda do Sr. Valdemir Rodrigues, pai! Agora, se der certo, a Tectoy tá on, fi! Cê é maluco! Galera, vamos fazer o seguinte, mano! Tem muita informação, o console é novo! Vamos dar uma olhadinha lá no site agora, pra gente ver as especificações do console, o preço e o que ele pode rodar e... Bora lá! Vamos botar nossa vida em perigo! Bom, galerinha, então a gente acabou de entrar aqui, ó, no site da Tectoy, emoções fortes! Podemos sentir aqui, ó, cê é maluco, pai! Finalmente aqui o novo console da Tectoy! A gente entra aqui e vê aqui alguns itens, alguns produtos, né? Na área principal aqui ele não aparece, tá? Mas a gente vai aqui na seção de games, tá? É... vamos lá! A gente entrou aqui em games, né? Pelo que... logo de cara a gente vê que o novo Mega Drive da Tectoy de 2017, ele já não se encontra mais aqui, ó! E acabou de entrar no lugar dele aqui, ó, o Tectoy Legend Score aqui, ó, emoções fortes! A gente clica aqui e ele tá indisponível! Acredito que dá pra você fazer a sua reserva desde agora, então é só emoção, borracha! Cê é maluco! Vamos botar a vida em perigo aqui, ó! É... aparentemente ele é pequenininho, tá? Então você vê ele aqui, ó, é... vamos pela primeira foto aqui, ó! Já temos imagens da caixinha aqui, ó, emoções fortes, ó! Cliquei na caixinha! Então aqui, ó, é uma caixinha aqui, ó! Opa, legal! Aqui, ó! É... a Tectoy, ela tem uma parceria com a AT Games, né? Então é... é bem aplausível, visível isso, né? Que a Tectoy tá trazendo aí os consoles da AT Games, uma parceria aí que já dura anos! Eu vou deixar esse card pra galera, que é sobre as máquinas de fliperama da Tectoy que estão lá nas casas Bahia, pai! Cê é maluco! Então, ó, a gente vê aqui o console, tá? É... aparentemente o logo é laranja! Esse Legend Score, ele é lançado pela AT Games lá fora, né? Lá na gringa, é... essa versão aqui, ela é toda verde! A Tectoy colocou um logo laranja aqui e aqui o controle aqui, né? Que esse controle aqui é polêmico, pai! Cê é maluco, né? A Tectoy poderia ter removido esse logo da AT Games aqui, mas por eles serem parceiros, né? É... não dá nada, né? Pelo menos aqui, ó, tá bem grandão aqui, Tectoy no meio aqui, ficou muito legal! É... aqui por essa foto a gente já vê o tamanho do console, né? É... e o que que... é a dimensão que ele é, né? Aparentemente ele é menor que um controle, então é só emoção pancada, fi! Cê é maluco aqui, ó! A última foto aqui retorna pra... é... pra caixa, né? A caixa aparentemente ela também é bonita, vem com o logo Tectoy aqui em cima, AT Games, tal! Legend Score Plus aqui, emoções fortes podemos sentir, pai! Vamos ver aqui, ó, sobre o preço, né? O preço, R$ 899,00 a vista, tá? Ou então R$ 1.083,00 parcelados em 12 vezes, saindo a R$ 90,26,00 ao mês, né? Então se você já quiser adquirir o seu, né? Se você põe, clica aqui, ó, avise-me quando chegar! Então aqui meio que você já faz a sua reserva aqui e tal, né? Mas vamos ver, temos as avaliações aqui, né? Ainda não temos avaliações, né? Porque ninguém comprou, ninguém fez review, nem nada Vamos nas especificações técnicas Mas antes disso, é claro, se você é novo no canal do colecionador Se inscreve aqui agora, deixa o seu like, compartilha Mas tem que se inscrever agora, borracha E isso me ajuda demais Então a gente tem aqui, ó, ele na cor preta, né? Tonalidade laranja que vocês já viram aqui Aqui vem a memória do videogame Ele vem com 100 jogos, arcades e consoles Eu acredito que é bem próximo ali das máquinas de fliperama, né? Inclusive eu vou deixar mais um card aqui pra vocês aí Que não estão entendendo nada e eu também não expliquei direito Você é doido, cara, você é maluco, né? Aqui tem a plataforma Dá pra jogar online com esse videogame Olha aí, ó A proposta é boa, fi A proposta é boa Mas a gente já vai debater um pouquinho sobre o preço Ó, pause e retorne o save dos jogos, né? Eu acho que tem aquele retroceder, né? Então pra quem joga, morre, aperta um botão retrocede Igual o Fonza, igual o Raspberry Entre outros consoles, né? E uma das coisas legais aqui também Aqui, ó Dá pra você jogar ele no PC, na TV Aqui vem a alimentação dele, tá? Aqui ele não gasta muito Ele é bem pouco, né? Aqui a alimentação dele Aqui é o consumo, tá? Ele gasta muito pouco, né? Na energia E aqui as colecções Aqui, pai Aqui é a parte principal Aqui, ó Uma micro USB, pai E uma USB aqui Entrada HDMI E uma entrada de internet, fi Cê é maluco, velho Três meses de garantia aqui agora Vamos debater agora um pouquinho sobre o preço desse console Por hora não sabemos muito Sobre o que ele é capaz de rodar Mas ele já vai vir com 100 jogos E eu acredito que esse console é um console inicial Pra quem tá começando Eu acredito que o público que a Tectoy tá tentando almejar Além de ser o retrô Que tem aquela compatibilidade Aquela pegada Retô Retô Eu acho que também tem Aquele ponto de vista Que a Tectoy tá investindo Às vezes a pessoa não tem condições De comprar um Playstation 4 Que é muito caro Mas compra um Legend Score Pro pai O pai de família Compra um Legend Score De entrada Pro seu filho E por já ter 100 joguinhos Eu acredito que é uma boa opção E uma das coisas que eu queria citar pra vocês agora É claro, né, pai? É a porta USB Meu irmão Cê é maluco! Mano, tem porta USB Dá pra gente destravar e sair, pai Sai, mano Cê é louco, pai Dá pra você encher de jogo, fi A gente vai espetar o USB lá assim, ó Assim, ó Ai, que delícia! Mano, a gente vai encher de jogo, pai Como a gente vai fazer isso Eu ainda não sei, né? Mas, ao que tudo indica, né? Já fica fácil, né? Porque todos os grandes consoles Que tem porta USB A galera já conseguiu destravar, né? E é claro, né? Outros mini consoles Outros portáculos Como o Raspberry Pi Pandora Box, né? Tem esse tipo de entrada Então, o Legend Score Ele não muda muito Ele é mais ou menos nessa pegada Então, eu acredito que futuramente Quem comprar o seu Já vai poder destravar e encher de jogo, né, véi? Cê é maluco! Dá um liga nesse comercialzinho Da Tectoy Anunciando no dia 8 de dezembro O lançamento do seu novo console Alerta de spoiler Tectoy Já que o novo console da Tectoy vazou Tomamos uma atitude Liberamos a reserva para todos Entre no site tectoy.com.br Reserve o seu novo console E receba as novidades desse grande lançamento Assim como o novo Mega Drive Da Tectoy de 2017 Que tinha entrada para cartão E estava para você encher de jogo Esse Legend Score Eu acredito que também vai dar para você fazer a mesma coisa Ainda não sabemos qual é o seu potencial máximo, né? E tem muita coisa boa por aí Eu acredito que dá para a gente explorar esse novo console Tô confiante Tectoy, mano É para aplaudir de pé, fi! Cê é maluco! E é claro, né? O senhor Valdenir Rodrigues Aí já tinha uma galera, ó Querendo pegar ele no meio da rua E linchar ele Porque ele só prometeu Mas é um homem de palavra, fi! Um CEO de respeito, fi! Ó, o dia tá aí O novo console tá aí É, o videogame dá para jogar online Tem 100 jogos Tem porta USB Tem entrada HDMI Então é para aplaudir de pé, fi! Cê é maluco! E é claro, né? Você que tá acompanhando o canal do colecionador Se inscreve aqui agora Que futuramente a gente vai estar trazendo Eu vou comprar um novo console desse A gente vai estar fazendo o review completo dele Mostrando tudo que dá para mostrar E cara, no meu ponto de vista Até que Tectoy acertou dessa vez, né? É um console mediano Não é um console fodão, né? Que a galera tava esperando Mas é um console de porta de entrada Em parceria Sobre o preço que eu ia falar para vocês, né? 900 reais é caro Bom, veja, venhamos e convenhamos Lá fora ele é vendido a 150 dólares Vezes 5,50 que é o valor do dólar E isso dá aproximadamente 800 reais Para 900, então Tá numa média Sem falar que Tectoy tem loja Tem imposto Tem tributo Tem o caralho Se a gente fosse comprar de lá de fora A gente tinha o risco de ser taxado E sair muito mais caro Ainda ter o valor do frete Então, só emoção forte Podemos sentir aqui agora Tectoy Legend score É para aplaudir de pé Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Alá Tectoy Que eu possa continuar botando a minha vida em perigo E futuramente comprando um legente score da Tectoy Para gravar um review de qualidade aqui para o canal Considere se tornar um membro Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Nova chave, link na descrição Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos Adiós